A Paz do Senhor, crianças, tudo bem? Eu sou a Tia Denise e nós estamos aqui para a nossa lição de número 10 da nossa revista Juniores. O título da nossa lição de hoje é Deus guarda o profeta. A nossa leitura bíblica está lá no livro de 2ª Reis, do capítulo 6, do versículo 8 até o 23, que é onde está a passagem bíblica da nossa história de hoje. O nosso textuário diz assim, Vamos repetir uma vez junto com a tia? Vamos lá? Eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Salmos 91, versículo 14. Amém? Vamos à nossa história? A nossa história de hoje vai falar sobre o profeta Eliseu e os seus servos de Gézia. Então vamos lá. Bem, Adade, o rei da Síria, ele tinha declarado guerra contra Israel. E para montar a estratégia de ataque dele, ordenou os soldados que armassem o acampamento. Então, o profeta Eliseu, mandou avisar a Jorão, o rei de Israel. Aí ele manda falar, querido rei, mude o seu trajeto, pois os sírios pretendem atacá-lo. E isso aconteceu por diversas vezes, até que um dia o rei da Síria, ele se irritou e perguntou a um oficial do seu exército, Quem está me traindo? E o oficial respondeu, é o profeta Eliseu, pois tudo o que o Senhor diz, ele sabe. Então, o rei Sírio ordenou que o exército fosse lá capturar o profeta. Então, ao cair da noite, eles já haviam cercado a cidade e estavam preparados para capturar o homem de Deus. Mas o Gézia, o servo de Eliseu, ele foi o primeiro a acordar. E quando saiu de casa, viu lá o exército do rei Ben-Hadad acampado e correu para avisar Eliseu. Profeta, profeta, vieram prendê-lo. São muitos homens, cavalos e carruagens. O que nós vamos fazer? E o homem de Deus fala para ele, não tenha medo, Pois aqueles que estão conosco, são mais numerosos do que os que estão com eles. E aí, vai orar. Então, Eliseu ora e pede para Deus, Deus, abre os olhos de Gézia, para que ele possa ver. E quando ele olhou novamente, ele viu o exército de Deus brilhando como o sol, com seus cavalos, os seus carros de fogo. Aí, em seguida, o profeta Eliseu, ele ora a Deus para que os sírios perdessem a visão. E assim aconteceu. E aí, depois que isso aconteceu, ele levou ao rei Jorão o exército sírio. E aí, o rei Jorão pergunta para Eliseu, Devo matá-los? E Eliseu, então, responde, Não, alimentar eles e deixa eles voltar para casa. E assim o rei fez, conforme a palavra do profeta. E por muito tempo, os sírios não atacaram os israelitas. Porque mandou despedir eles e eles e alimentados, para mostrar que Deus fez, e não o homem. Então, Eliseu, ele não temeu o que poderia acontecer com ele e Gézia. Por quê? Porque Eliseu sabia que o Senhor era mais poderoso para livrá-los do perigo. E disse ao moço, não tem mais, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, quem serve a Deus nunca está sozinho. E uma demonstração clara desse cuidado foi o envio de milhares de anjos para guardar os servos de qualquer ataque do exército sírio. Então, o Gézia, ele só pôde contemplar essa grande maravilha que foi ver os cavalos e os carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando Eliseu orou e pediu ao Senhor que abrisse os olhos do moço. Então, Eliseu ora para Deus pedindo. E Deus permite que Gézia veja da mesma forma que Eliseu estava vendo. E o servo de Eliseu deixou de sentir medo ao ver o poderoso exército celestial. Então, a fé revela que Deus faz mais pelo seu povo do que a gente pode imaginar ou avaliar por meio daquilo que a gente simplesmente vê. Quando a gente enfrenta dificuldade, que são aparentemente insuperáveis, nós devemos nos lembrar que Deus deixou os recursos espirituais dele disponíveis para nós, mesmo que a gente não consiga vê-los. Então, a gente tem que ver pelos olhos da fé e deixar que Deus mostre os recursos dele para a gente. E Deus nos dará sempre a vitória sobre os nossos inimigos. Então, quando a gente age conforme a palavra dele, a gente vence o mal com o bem. Porque assim fez o rei de Israel com os inimigos. Que lá na Bíblia diz Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Então, não importa quão difícil possa ser a situação, nós devemos sempre confiar em Deus, porque ele sempre atende as nossas orações e nos envia auxílio. Porque Deus é tão bom, até mesmo com aqueles que não servem a ele, ele usa de misericórdia. A prova disso foi a liberação dos prisioneiros. Foi um exemplo claro do amor de Deus. Então, o Senhor Jesus ensina para a gente que nós devemos amar com o mesmo amor que ele nos amou. Lá no capítulo de João, no capítulo 15, no versículo 12, ele fala que nós devemos amar da mesma forma que ele nos amou. Então, vamos sempre confiar em Deus, que ele ouve as nossas orações e ele vem em nosso auxílio. Vamos orar para encerrar a nossa aula? Vamos lá, fecha os olhos junto com a Tia e vamos orar. Papai do Céu, obrigada, Senhor, por mais uma aula, por mais uma vez que estivemos aqui para aprender mais um pouco da Tua preciosa palavra, Senhor. Nos dê uma semana abençoada, de vitórias e alegrias, Senhor, nos cuidando, nos guardando, protegendo, livrando de todo o mal. Ensina, Senhor, a cada uma dessas crianças a ter fé, confiar plenamente em ti, Senhor. Seja com cada família, Deus, derramando as Tuas misericórdias sobre nós, Senhor. É o que eu te peço. Amém. Até a próxima aula, meus queridos. Fiquem com Deus. Um beijo da Tia Dê. Até domingo que vem.